Fala aí meus queridos, partida no mapa novo do Battlefield com o personagem novo do Battlefield, tá? Vamos ver qual é que é a dessa parada, tá muito difícil, eu tô gravando esses vídeos de manhã Muito difícil essa partida, muito difícil, muito difícil, tenho certeza que vai tá entupida de bote aqui, tá? A gente já nasceu neste canto Estados Unidos aqui da direita, né? Ele dropou a gente aqui E o primeiro ponto que a gente tem como pegar é o B1, o B1 tá até latindo ali, me desculpa Foi muito difícil achar, primeiro ruptura não acha, desencanei E o conquista 24-7 aqui no mapa novo, tá rolando Mas é isso mano, vamos pra cima, vamos embora, já vamos começar a pegar o B1 Isso é bom porque eu tô com missão pra fazer Acho que o ideal seria na verdade agora eu ir lá pro C1, e é isso que eu vou tentar fazer rapidão também E aí a gente já vai tentar se posicionar pra fazer um uso inteligente da Gatling Gun, o personagem novo, certo? Ai, eu tô tomando tiro, eu não queria tá tomando, eu preciso pular, nem que eu mergulhe nesse C1 aqui Eu preciso pegar esse ponto, é importante pra mim, pra eu fazer minha missão Mas não vai dar mano Vim por fora, fiz caquinha, fiz caquinha Tá, mano, como vocês viram o mapa tá bonito, o jogo tá fluido Tá com bastante bugzinho, vocês vão ver ao longo da jogatina aí Definitivamente o jogo tá em melhor estado, eles tão trabalhando no jogo Então era inevitável isso, mas ainda tem muita coisa pra acontecer, mano Nossa senhora Ó, ó os bonecos voando, ó Eita, os caras puxaram uma Gatling lá? Não, deixa eu tomar aqui essa Gatling Dá pra colocar no alto ela? Não dá, mano Pô, essa é legal colocá-la por aqui, hein Mas ó, aqui por si só já vai ser interessante, a gente pode entrar na arma aí Deixa eu dar uma... Ela tem um modo zoom, como vocês podem ver E um escudão, né Eu vou pegar ela e vou tentar forçar um pouquinho mais aqui no ponto Essa aqui é a habilidade desse operador Além do que, ele tá como suporte, né Ele tá com o revive Eu tô upando essa arma aqui pra liberar uma das armas novas também Bora esperar Ai, torcer pra... Ai, torcer pra meus amigos me darem cover Cara, é legal porque ela arma e desarma muito rápido, né Isso é bom Você não precisa necessariamente se posicionar muito antes Você pode jogar de maneira consideravelmente agressiva com ela, né A gente agora tá praticamente invertendo o nosso lado aqui já do mapa, né Praticamente não, invertemos já a nossa posição inicial do mapa Vamos dar uma forçada no E1 Tem umas cordas, né, que ligam direto pro navio ali que centraliza o mapa Tá interessante, mano, tá interessante Vamos lá Tamo numa runzinha fervorosa aqui Deixa eu chamar um ranger aqui também Acho que é uma boa ideia Não tem um ranger aqui Deve ser bot ali parado no meio do mapa atirando Sem se mexer Deixa eu levantar um amiguinho aqui Beleza Uma insinuazinha de assistência Já vamos mandar aquela subidinha Show Ok, ponto pego Bora mandar, bora mandar Vamos virar lá pro D1 Eu acho que esses tiros cipá foram em mim Ué, eu tô fazendo a rotação pelo mapa inteiro vivace, hein, mano Que doideira Difícil acontecer isso aqui no BF, mano Cara, vai dar pra brincar bastante de sniper aqui Opa, ali é onde o negócio tá doido, hein Beleza, tô atirando aqui sem Deixa eu mandar uma scopezinha longa aqui Longa não, né Uma 2x Beleza Tem uns caras vindo lá de trás Ah, vamos testar Vamos testar Vamos testar a arma dele daqui de cima Vamos ver se rola Ih, ela tem Nossa, ela rotaciona muito pouco, cara Nossa, ela atira muito que nem doido Tá, ela Ela não tem verticalidade, mano Ela desce muito pouco, ó Isso aqui é o limite que eu consigo descer E ela dá uma rodadinha Beleza, entendi Ela realmente é um corre bom É que seria também muito forte, né Se ela rotacionasse mais do que isso, né Ó Mas o tiro é doideira, velho Não tem como Ela é close Ela tem que ser de perto, mano Ela vai funcionar só de perto mesmo, tá Interessante saber disso, vai Vamos virar aqui E1 de novo Acho que eu tô com uma munição pesada aqui Já que eu tô atirando Dando um single shotzinho só Eita, 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 eita Ai, caraca, velho Tinha alguém ali esculpado Com uma AK-24 Bonitinha, né Eu preciso, se não me engano, pegar Insígnia de logística, mano Insígnia de logística é com cura Eu tenho que pegar por causa da missão do passe de batalha Eu tô na logística Eliminações e reanimações Reabastecimento ou curas É isso, eu preciso curar uma galera aí E... Pô, vai ser 5 insígnias de logística É insígnia, viu, filho? Nossa cenoura Tem mais ali Vamos colar com esse brother aqui do meu squad Beleza Beleza Levantando o bote Ah, filha da mãe Eu vi os tiros meio que vindo em linha reta Eu pensei que o cara tava ali do outro lado Vamos ver se alguém Tem T3, T2, T1, T30 Tem um cara ali que talvez me levante Vamos ver Pô, meu colega tá aqui do lado Ele tá Tá morto, não, mano Já era, deixa quieto Vamos respawnar mesmo Tá, eu quero entender melhor os pontos de conflito Ele é um mapa muito, é... Muito circular, né Então eu acho que os conflitos se distribuem bem Mas eu acho que o bagulho deve ficar louco pra infantaria Aqui dentro desse navio mesmo Vamos tentar entender um pouquinho aqui Tentar me posicionar num ponto de conflito aqui Pra poder jogar umas curas e ajudar a galera, né Aqui, por exemplo, é um ponto bom Pelo jeito pra curar a galera Na verdade eu podia ter jogado essa caixa um pouco melhor Mas tudo bem A galera tá botando uma pressãozaça E eu tô ficando pra trás, velho Essa arma aqui, ela rola você... Desculpa pelo Buddy, tá, guys? Tá vazando um pouquinho dos latidos dele, né Mas é, Buddy, o Field é essa doideira É tiro comendo, é cachorro latindo Se não for assim não tem graça, né Deixa eu resolver aqui, peraí Pronto, aí Ah, velho Tomei um C5zinho na cabeça, mano Não usei, mano De novo, o mapa é legal Ele é menos... Eu acho que... Bom, não sei A princípio, a primeira impressão que eu tenho Assim, é a primeira partida completa Que eu tô conseguindo jogar nele É... Eu gostei muito do mapa da temporada 1 Esse aqui, eu... Ele é um bom mapa É um mapa bonito Mas eu não gostei tanto Quando a temporada 1, velho Achei a temporada 1 mais funcional Tá ligado? Beleza A primeira missãozinha Nem sei qual que foi Nem sei qual que foi Tá, preciso de mais de sininho As logística Ai, tomei Beleza Nossa, tem um sniper, ó Então tem os pontos de conflito Provavelmente eu acho que o navio É a base desses pontos de conflito mesmo, né Que é sempre interessante A gente ficar ali posicionado Pra conseguir trocar o tiro Com os caras de maneira eficiente, né Ó, por exemplo Agora eu já meio que perdi Mas acho que os caras Estão tentando pegar o C2 aqui Parece Beleza Nem era minha essa metralhadora, hein, mano Ah, tá quebrando, olha Ah, é forte, hein, mano Nossa, é muito forte, cara Hum Nossa, esse cara é bom, mano Esse cara é bom Upa, mas talvez alguém levante nós aqui, hein 3, 2, 1 Boa, garoto Levantou nós Eu ainda vou curar a galera aqui O que é bom Porque me dá Insigniazinha de logística Que é o que eu preciso fazer a missão Falta comendo aqui desse lado Será que eles estão, pelo jeito, no B1 ali B1 e E1 Eles dominaram uma lateral do mapa Cara, é um belo mapa Ele é muito bonito, né Ele tá bom de circulação, ó Tem bastante obstáculo, né Tem bastante lugar pra gente circular Pra gente pegar cover Pra gente ir pras trocas Não num campo tão aberto As elevações Cara, ele é um mapa O que ele traz é essa proposta nova dos mapas Aí do Battlefield 2042, né De novo, eu tenho um pouquinho de problema Eu sou mais do cara do Ruptura, sabe Tipo, eu gosto de ir de conflito frente a frente Eu gosto de... Eu não gosto tanto de circular no mapa Eu gosto de ir de frente com os caras Eu acho que o outro mapa, ele... O mapa da temporada 1 Ele possibilitava isso, né Mas quando a gente pensa nesse mapa Entrando na rotação Me agrada, velho Me agrada bem Fora que a parte de Ruptura Ele Ruptura deve ser bem legal também de jogar Uh, garoto É aqui que o negócio tá doido, ó Aliado ao partido Eu não vou deixar meu pilotão passar a necessidade O que eu fiz, velho? Eu me matei, né Eu tentei atirar com o meu cano Aí, boa, garoto Me levantou Vambora Opa Ai Caraca Tem bastante gente usando a SPAR Porque a SPAR é o que tá liberando a próxima arma, né Interessante Como é que eu tô? Tipo, eu tô bem no placar até Tô em sétimo Ali tá legal Tá rodando bem a partida O time tá trabalhando bem A galera tá jogando Tô um pouco feliz, mano Apesar da dificuldade de achar aí Parece que o servidor tá cheio, né Começou com bastante bot aí Mas agora parece que deu uma boa aliviada, mano Eu tô bem feliz com isso Vamos lá Joguei minha caixa no lugar errado ali Mas tudo bem A gente tá num placar de 624 a 498 Opa Ah, mentira Ô, esse cara do C5 é muito chato, mano Nossa, ele é revivido O carro do meu time me atropelou, velho O cara tá dando pra trás, mano Gente, alguém me ajuda Eu tô no Smoke aqui Socorro Smoke, Smoke Vai, pode vir Alguém me ajuda Alguém me ajuda Tem amiga ali Eu vou Eu vou spawnar no amiguinho ali Vai, foda-se Eu vou spawnar no carinha ali No Never Pie Ah, mano Caraca, velho Mas tá interessante aqui Os conflitos tão interessantes, mano O mapa tá Tá alinhando Eu gosto disso Todo mundo querendo Insignia de logística Porque tá todo mundo Nessa missãozinha Essa semana aí mesmo Ai, 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 ai Calmou Nossa Senhora, velho Beleza, acalmou Cara, eu não Ó, a Neide Hum, o que aqui em cima Se joga por aqui Tentei, velho Tentei mandar um louco Ah, não tem ninguém pra spawnar ali Pior que a gente vai ter que botar uma pressão no C1, né Deixa eu ver se eu consigo Ah, sabe o que eu acho que dá pra fazer? Dá pra eu nascer no B1 E eu acho que aqui vai ter um rapel E talvez eu consiga marcar Marcar um pouquinho de cima, velho Vamos ver Talvez, talvez funcione Nossa Pô, eu acho que hoje vai ser um dia legal, hein, mano Acho que hoje vai ser o dia pra jogar esse jogo Porque vai ter bastante gente jogando Sabia, ó Ai Não sei Ah, os caras subiram também Cara Tô levantando, beleza Ah, nossa Tem muito cara ali, velho Eles subiram com tudo ali, mano Algum pelotão viu que a situação tava complicada E colocou aqui Ih, mano Que legal, velho A troca ali na parte do Na parte superior do navio Fica bem bacana, velho Vou nascer aqui no B1 Puta, pior que eu nasci mal, hein, mano O cara tava dominando ali o B1 Eu nasci um pouquinho antes Mas já vi um pontinho vermelho aqui Porque, beleza Você pode garantir o navio O navio é muito cover Muita rotação Muito conflito Mas você tem que pegar as bordas Porque as bordas dão acesso ao navio Cara Irado, velho Irado, irado Cara, teve um rework também, né Qual foi o mapa reworkado mesmo? Esqueci já Que isso Nossa, velho Os caras tão tancando tudo ali, mano Hum, será que alguém me levanta? Não vai levantar, né, mano Se você tentar me levantar aqui Eu vou morrer Mas tá bom Mas o negócio ali está louco Deixa eu pensar Eu posso tentar chegar ali pelo D1 Eu não sei se o D1 tem acesso O E1 talvez tenha Os caras, mano Pegaram bastante ponto nosso aqui A gente teria que botar uma pressãozinha aqui no A1, inclusive Vamos ver se a gente consegue de alguma maneira Botar uma pressão no C1 aqui Eu tô indo mais pra briga mesmo Eu quero ganhar minhas insígnias e tal Cagando, velho O cara só pensa nele, né, mano Mas não Eu tô jogando pro time aí Vai Pegando o objetivo adoidado Beleza Beleza Interessante a gente fazer isso aqui É importante a gente pegar pro C2 agora Cara, eu não faço ideia do que começou essa música, tá Eu não sei se deixei alguma live aberta Beleza Eu abri as portas pro meu time rushar Vamos ver se alguém consegue me levantar 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 2 Boa, garoto É isso Escuto meio lento, mano Jogando de manhã Tô com a mira lentinha Mas tá legal, velho Tá rolando bem a partida Tá fluida Pegamos mais um ponto Mais o C2 agora Tentar rotacionar pro E1 Tem alguma coisa aberta Mas a música não tá com cara de ser do jogo, né, mano Acertei um tiro nesse cara, né Que doideira Uh, garoto Foi bonita essa, hein, mano Caraca Que rasgada que eu dei de sfar agora, velho Mas tá uma porrada Mano, tá uma porrada Tamo 248 a 195 Partida boa, mano E aí, manda aí os comentários O que vocês estão achando do mapa O que vocês acharam da movimentação O que vocês acharam dos setores Distribuição Estranhei a princípio Mas depois que encaixou, mano Ficou bem legal Ficou bem divertido Vou nascer aqui no C1 Pra virar pro A1, mano Porque eu não sei se é legal A gente perder essas bases aqui Muito perto do nosso spawn Muito cuidado aí Ah, caraca Fiquei muito tempo ali, né, mano Eu tava tentando rotacionar Mas não tinha como, velho Bom, meu colega Tá a 30 metros de mim Não tem como Eu tô bem posicionado ali É topo superior É meio... É, tô no topo ali da tabela, né Oitavo de 32 Meio cima, né Da tabela A gente tá com dois pontos só Os caras tão com mais, né Tá um pouco perigosa essa partida Mas eu vou tentar ainda assim Nascer no C1 O C1 é um ponto de rotação interessante E ver se eu consigo colocar Um pouquinho mais de pressão Por aqui, velho É... Deixa eu ver que missão que eu fiz aqui Pra ele ter me dado pontuação Nenhuma Engraçado Falta dois... Falta duas curas ainda Opa Hum, isso é um problema Porque eu não tô afim De enfrentar veículo Nossa, velho Ah, meu cara O cara do meu squad Me travou, mano Que fita Hum... Forcei muito Interessante, mano A gente tem um alcance Pra jogar a metralhadora ali É... Cara, assim É aquilo, né Eu jogo muito de Sundance É meu personagem favorito Eu gosto muito das incursões aéreas Das C4 voadoras E tudo mais É... Mas, cara Mas é um personagem que Pô É um personagem que Você tira total mobilidade, né Que é um dos negócios Que eu mais curto nesse game, né E mesmo assim O jogo tá extremamente fluido, mano Bem funcional A gente viu pouco bug, né Eu pelo menos vi pouco bug Nessa gameplay aqui Ela tá na reta final aí Mas, no geral Rodou muito bem, né O Hit Detection Tá um pouco estranho Vou pegar um A1zinho aqui Eita, tem gente disputando esse ponto Deve ser dentro aqui, né Lá Bela vitória Personagem novo Mapa novo Modo conquista Bem legal Faz tempo que eu não solto um videozinho De uma gameplay tão completa aqui Ah... Mas foi bem divertido Foi bem divertido Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Manda um comentáriozão Do que você achou por enquanto E que horas você vai jogar Porque eu quero ver gente jogando esse jogo aqui Eu preciso de gente pra achar lobby Porque tá muito difícil Até o pessoal xingando o mapa ali É... Cara, de novo Não achei tão legal Quando a temporada 1 Mas é um bom mapa Com uma rotação, né É... Então eu curti Tem bastante coisa pelo mapa O navio é o mesmo do outro mapa O rapaz ali falou É... Mas enfim Foi legal Foi divertido Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Likezão Se inscreve É nóis Muito obrigado Tamo junto Um beijo Fui